O samba é a minha mulher amada, o eterno livro de cabeceira. Meu guia no samba é esta rapaziada da velha guarda da Mangueira. Meu guia no samba é a minha mulher amada, o eterno livro de cabeceira. E amanhã vamos preparar o que será a volta de París, e Dima que faz o título do solo, e o que poderia ser em latino, se batte na língua de ver o que é 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 o que é, a volta de París, Dima do solo, e o título novo de Beca e Mano, e o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado. Obrigado. Obrigado.